Fala Nação Tricolor Rodrigues aqui para mais um vídeo e a semana decisiva, semana de Taça Libertadores da Meca, Fortaleza e Maldonado, um confronto quinta-feira importantíssimo para decidir o futuro do Fortaleza em competições internacionais. Mas antes de falar disso e dos comentários que a gente vai ouvir do João Guilherme, narrador João Guilherme, da Paramount Plus, deixa o teu like aí e faz a tua inscrição para fortalecer aí o trabalho da gente, tá certo? Muito importante aí o seu apoio, também se você quiser, você pode ajudar com qualquer valor no nosso Pix, claudiotcr.gmail.com, tá bom? Vamos lá, vamos de informação, Fortaleza e Maldonado se enfrentam quinta-feira na Arena Castelão, hoje terça-feira o Fortaleza treina na Arena Castelão, né, vai ter a reinauguração, digamos assim, da Arena Castelão e o Fortaleza vai treinar já na Arena Castelão, visando o jogo contra o Maldonado, né, Fortaleza que a gente já sabe, não tem Moisés e Pedro Rocha por questões de lesão, por questões de suspensão, não tem Brits e não tem também o Pikachu e a gente ainda não sabe a situação do Departamento Médico em relação a Lucas Esteves, se vai poder ser relacionado ou não. Então, Fortaleza em tese, por enquanto, menos cinco jogadores não poderão participar desse confronto contra o Maldonado, ok? O Maldonado que jogou no domingo pelo campeonato paraguaio e venceu o Boston River que também está disputando a Libertadores, né, contra o Huracan, os dois times empataram, tanto o Huracan como o Maldonado contra o Fortaleza e colocaram times ali mesclados, um time misto para jogar, o Maldonado venceu por 3x2 e aí sim, Fortaleza e o Maldonado se enfrentam na quinta-feira. Presença, até onde eu vi, mais de 43 mil pessoas já tinham confirmado a presença na Arena Castelão. A expectativa é de mais de 50 mil torcedores empurrando o tricolor do Psy contra o Maldonado. Vamos com tudo, é guerra, é o jogo que vai definir o futuro do Fortaleza em competições internacionais e o Fortaleza tem toda a condição de vencer, total condição de vencer o Maldonado. A gente espera um bom jogo e a gente espera que o Leão vá para cima. Eu gostaria, antes de passar para o vídeo do João Guilherme, só falar de alguns destaques, algumas surpresas positivas do jogo contra o Náutico. O Guilherme com muita dedicação e encanto no jogo. O Dudu, o próprio Júnior Santos ali no final fazendo uma jogada, acabaram aqui se destacando bastante no jogo contra o Náutico, na oportunidade que tiveram. Então, são jogadores que, no caso, o Guilherme e o Dudu, podem ser também boas opções ali no segundo tempo para o confronto contra o Maldonado. A gente não sabe, né? Como o Voivoda pensa em relacionar a equipe, mas a gente sabe que o Voivoda, claro, vai colocar o melhor para enfrentar o Maldonado. E se Deus quiser, garante a classificação do nosso Leão, tá bom? E você vai ficar agora com os comentários aí do narrador esportivo João Guilherme. Acompanhe-me. E o Fortaleza empatou com o Deportivo Maldonado no Uruguai 0x0, o mesmo resultado. Se você for analisar, os times brasileiros tinham condições de vencer esses jogos fora e ficarem mais tranquilos para decidirem em Belo Horizonte e em Fortaleza. Porém, não foi de todo ruim. Eles mostraram que tem bola para ganhar os jogos, são melhores e decidirão em casa. Então, muito provavelmente, nós teremos Fortaleza e Atlético Mineiro classificados para a terceira fase. O Atlético Mineiro pegará ou Milionários da Colômbia ou Universidade Católica do Equador. E o Fortaleza, muito provavelmente, enfrentará o Cerro Portenho do Paraguai, que já venceu o Curicó unido por 1x0 jogando lá no Chile, jogando fora de casa. Os dois seguirão. Me chamou muita atenção o time do Fortaleza, que não fez uma partida dentro do nível que pode apresentar, mas as reposições que o elenco tem. O Fortaleza, no ano passado, sofreu muito quando teve que disputar várias competições seguidas. Chegou até as oitavas de final da Libertadores, ganhou a Copa do Nordeste, mas num determinado momento acabou ficando na lanterna do Campeonato Brasileiro e precisou reagir para escapar do rebaixamento e conseguiu. Esse ano, muito bem planejado, o time do presidente Marcelo Paz e do técnico Voivoda encorpou o seu elenco e o Fortaleza hoje tem pelo menos aí dois times que podem, por exemplo, jogar o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste mesclando com equipes mais fortes para a disputa da Copa Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro. O Galo terá a volta de Hulk e aí, galera, faz toda a diferença. Com o Hulk no ataque, o Atlético é outro time. Mesmo trazendo muitos jogadores, contratando muita gente, o Galo é um time muito dependente do Hulk. Quando ele está bem, as coisas fluem e o Atlético vai para cima. Então, sinceramente, mesmo com um empate em 0x0 nos dois jogos, eu acredito muito que Atlético Mineiro e Fortaleza vão seguir na Libertadores da América. Eu sei que você é secador aí, o torcedor do Ceará, o torcedor do Cruzeiro, não vai concordar comigo, mas tirando esses torcedores rivais, você concorda comigo? Atlético e Fortaleza seguirão na Libertadores? Quarta e quinta que vem teremos a definição. E eu teria a honra de narrar o jogo lá direto do Castelão e Fortaleza no Paramalto Plus ao lado do PVC, do André Cavalcante, do Jackson Pires, de todo o nosso time. Fortaleza e Deportivo Maldonado, vamos com tudo! Valeu, galera! É isso aí, galera! João Guilherme aí falando que acredita nos times brasileiros, que acredita no tricolor do PC, e isso é muito importante, tá bom? A gente fica muito feliz e acredita também na classificação do nosso leão, tá bom? Um abraço! Que tudo de bom!